Uma cena comum de se ver nos postos de combustíveis. O sobe e desce de preços é constante. A gasolina estava 5,39, agora 5,94 é um pouco difícil, né? Para evitar abusos, a fiscalização do PROCON também é frequente. De 2022 para cá, nós fiscalizamos mais de 1.300 postos de combustível, sendo que desses, mais de 350 autuações foram feitas, dos mais diversos casos. No ano passado, as multas aplicadas contra postos de combustíveis em Goiás ultrapassaram a casa dos 600 mil reais. Multas executadas, dinheiro que foi destinado para o Fundo de Defesa do Consumidor, para manutenção do órgão, compra de equipamentos e realização de campanhas educativas. As principais infrações detectadas foram em relação ao prazo de validade e origem dos combustíveis, descumprimento de notificações, ausência de placa de incentivo ao uso de etanol e aumento de preços sem justa causa. Aliás, a justificativa do sindiposto de que o mercado é livre para praticar o preço que bem entender é rebatida pelo órgão de defesa do consumidor. O que o PROCON não atura? É, obviamente, aquele aumento inesperado e que passa a jogar para o consumidor um valor excessivamente oneroso de lucro. Acompanhamos uma atividade de fiscalização em um posto no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Foram avaliadas a qualidade do combustível, a litragem e informações sobre o revendedor, dentre outros itens. O posto foi reprovado em um quesito. O percentual de combustível do etanol se comparado à gasolina é lei estadual e o posto tem que deixar afixado qual é o percentual de um com relação ao outro. O legal aqui, após verificar a nota fiscal, era de 63% e nas placas informativas estava 67%. Então, acaba induzindo o consumidor a erro, porque acaba não sendo vantajoso para o consumidor e, na verdade, o que precisa fazer é incentivar o consumo do etanol. Portanto, o posto foi autuado por ausência clara de informações ao consumidor. O PROCON destaca que o motorista é o melhor fiscal de todos. Portanto, se você tiver suspeitas sobre as práticas de um determinado posto, deve acionar o órgão para averiguação. É importante porque existe uma padronização de preço. A gente até acredita que existe um cartel que eles padronizam os preços e o consumidor não tem como negociar o valor.